E aí eu comecei a prestar atenção no meu primeiro ano de convertido. Havia alguns exorcistas ambulantes na minha cidade de Manaus que ficavam procurando, ficavam querendo saber onde é que tem demônio pra gente ir, pra gente expulsar. E em geral nem eram demônios, eram histerias que eles não sabiam definir, eram angústias e desesperos mentais e a pessoa se identificava por uma questão de autoimagem baixíssima, se identificava com o diabo, que era a pior autoimagem e a autoimagem mais baixa com a qual a pessoa podia se identificar de tão mal que ela estava se sentindo. Aí chegavam esses crentes lá, começavam a tratar a baixa autoestima dela como demônio, começavam a tratar a histeria dela como demônio, ou o transtorno de ansiedade dela como demônio, ela assumia o que ela estava tendo, que eu trataria de um outro modo, rapidinho, como demônio. E às vezes virava uma pessoa que aprendia e praticava uma espécie de persona demoníaca, um psiquismo demoníaco, uma expressão, uma interpretação demoníaca de acordo com a faz notícia dos demônios que ela via se manifestarem por aí, ou que as pessoas induziam-nas a se expressarem assim. Aí os caras só iam de demônio em demônio. Aí depois chegavam na reunião de oração que tinha toda terça-feira na minha casa, na casa dos meus pais, para me contarem quantos demônios eles tinham botado para correr durante aquela semana. E eu e meu pai que fazíamos isso todo dia, e para nós era um trabalho, era uma dor, era uma angústia. A gente ia lá e sofria, sofria com a pessoa sofrendo, possessa, com a família toda angustiada, humilhada, às vezes com aquela atração mórbida que produzia na vizinhança. Manaus, há 50 anos atrás, aquelas casas de madeira, umas próximas das outras, ficava aquele monte de gente com a cara nas janelas, ou invadindo a saleta do vizinho, para ver morbidamente a possessão, as falas demoníacas. E tanto meu pai quanto eu, íamos botando todo mundo para fora, fechando as janelas, fechando a porta, sai, 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 e aí cuidávamos com descrição, e todo mundo ficava chocado porque a gente não gritava, não tinha nada disso, e era rápido, era autoridade no nome de Jesus. E muitas vezes eu chegava e Deus me deu um discernimento nesse sentido de diferenciar problemas espirituais de problemas psicológicos e também de discernir quando os dois, o espiritual e o psíquico, estavam fundidos e caminhando juntos. Logo eu comecei a ter essa sensibilidade e meu pai começou a usar essa minha sensibilidade com muita sabedoria e humildade, porque eu lembro do meu pai, ele era mais velho, era pastor há mais tempo, mas ele me dizia, meu filho, o que é que a tua intuição está dizendo? E às vezes eu dizia, pai, é só demônio mesmo, vamos mandar sair que é só isso. Outras vezes eu dizia, olha, eu acho que esse negócio aqui está misturado, e a gente vai mandar sair o demônio, ele vai sair, mas vai dar aparência de que não saiu, porque essa pessoa já aprendeu a representação desse tipo de endemoninhamento, e ela já pratica isso até como moeda de troca, ela já faz isso inconscientemente, para manter essa atenção toda da vizinhança, da família, do marido desatencioso, ou da esposa já totalmente descrente do marido, e o cara ficava lá numa crise dessa, e ela pela primeira vez se preocupava, então tem também esse uso, tem uma coisa espiritual, mas sai rápido, a gente vai ter mais trabalho é para lidar com a persona, com o psiquismo demoníaco que ela foi encarnando. E outras vezes eu dizia, pai, não tem demônio nenhum aí, demônio nenhum aí, deixa comigo que eu levanto esse negócio aqui já já com uma conversa no pé do ouvido. E às vezes estava lá a mulher de perna aberta, com tudo para fora, e outras vezes tinha um negócio muito esquisito, endemoninhadas, entre aspas, jovens, bonitas, eu me lembro de um que tinha um corpo de míssia, a menina era uma gata linda, sensual, bonita, e ela foi me ouvir pregar, depois de umas duas vezes que ela me ouviu pregar, ela começou a ficar endemoninhada. Aí depois o namorado dela dizia que ela estava endemoninhada em casa, que era para eu ir lá expulsar o demônio. E toda vez que eu chegava lá, ela começava a tirar a roupa toda. E ela era uma beleza, linda. Aí rolava pela cama, ficava de quatro, abria as pernas, apertava os peitos, e ele viu, é a pomba gira. Eu com uma vergonha enorme de dizer para ele que não era pomba gira nenhum. Ela estava querendo, era que a minha pomba girasse sobre ela, era um negócio sensual, era uma tentativa de sedução demoníaca, mas quem estava lá era ela. E o namorado, o noivo, todo dia queria ficar no quarto e atrapalhava, porque eu nunca podia tratar o assunto com verdade. E aí teve um dia que eu falei, não, eu não vou ajudar essa menina enquanto esse noivo ficar aqui dentro. Porque eu sei qual é a dela, ela está querendo se mostrar, se exibir, para ver se eu fico desesperado, porque ela era uma mulher muito desejável e bonita, e eu estava convertido há menos de um ano, e ela me conhecia de outros carnavais, ela queria ir para a cama comigo, e estava usando o demônio para ver se me seduzia. E aí, em nome da pomba gira, ela fazia o Kama Sutra. E eu fui sacando com a Lera até um dia que eu falei, olha aqui, você quer que eu ajude a tua noiva? Ele, por favor, eu digo, então sai do quarto, deixa eu ficar sozinho aqui com ela, deixa eu trancar essa porta. Aí saiu todo mundo, eu tranquei a porta, aí chamei-a pelo nome, fulana, olha, agora somos só eu e você. Aí ela já deu aquela abertura de olho, assim, de uma possessão meio sedutora, me olhando assim, falei, escuta, eu sei que você está afim de transar comigo. Aí o demônio deu um sorrisinho, aí foi se abrindo mais ainda. Eu falei, só que eu não vou transar com você, você entendeu? Eu não creio na tua pomba gira, nem no primeiro dia, eu estou sacando qual é a tua. desde o dia em que você me olhou de uma certa forma lá na igreja. Eu só estou perdendo o meu tempo aqui porque o teu noivo fica aqui dentro e eu não posso conversar assim na tua cara. Deixa eu te falar, eu sei que a tua estratégia é usar a pomba gira para ver se me deixa tão excitado como um jovem que estava acostumado a pegar quem queria o tempo todo e você é linda mesmo. Só tem um detalhe, eu estou enojado de ver isso, você entendeu? Vamos parar com essa idiotice. Você pode viver mil anos, eu não vou tocar em você e agora eu não vou mandar demônio nenhum sair de você, você só abre o olho e vista a roupa. Levanta. Aí ela foi despomba girando totalmente, sem graça. Eu dei o vestido para ela, bote sua roupa íntima, bote tudo, bote o vestido. Aí ela já queria até se cumprir com o lençol, digo, faz bem. Abri a porta, chamei o noivo, falei, pronto, ela está aqui, ela não vai ter mais nada disso. não vai ter mais nada disso. E se ela tiver, diga para ela, olhe, lembre da conversa que o Caio teve com você e não a trate mais como endemoninhada, porque, deixa eu te dizer, na presença dela, não era demônio, era representação sensual, só isso. Tchau. Estou esperando domingo no culto ou sábado e pronto. passou aí normal, ficou lá com ele muitos anos, nunca mais teve nada. Mas tem gente que em outras circunstâncias alimentaria aquilo até para voltar lá, um monte de crentes tarados, até para voltarem lá e ver aquela beldade linda, bonita, sensual, pelada, virada de frente para trás, de quatro, no candelabro, fazia tudo para sensuir, sensualizar, para levar você supostamente a um estado de interesse físico nela. Aí vem os caras que têm mais alegria em demônio do que no amor de Deus e ficam alimentando os processos que não são de endemoninhamento, são mentais, psíquicos, são fusões de problemas de natureza espiritual e psicológica, ou às vezes são apenas desempenho.